E essa é uma outra pergunta que também é legal, que por exemplo, hoje você tem um software, quanto é que você paga mensalmente e tal, aí alguns não vão falar se tu perguntar assim direto, então tu pode falar, quantas vezes nos últimos dois ou três anos vocês tentaram trocar o software atual, se eles estão há muito tempo já com o software atual, aí tu fala, a gente já tentou, cada ano, todo ano pelo menos a gente tenta trocar, isso eu também falo na minha aula, eu usava muito isso, eu usava isso, assim ó, tudo que eu usava e dava certo eu coloquei no treinamento, então as pessoas falavam, não, ano passado a gente tentou, e por que que não trocaram? Ah, ficou caro, caro é quanto? Ah, sei lá, 250 mil reais do projeto inteiro e tal, ficou caro, então o meu projeto em média aqui vai sair uns 350 mil reais para esse cara, projeto inteiro, então tu já, opa, eu vou ter que trabalhar essa questão de investimento com o cara antes de apresentar minha proposta, está se entendendo? O maior erro que eu cometi e que a gente comete é apresentar o preço, o investimento, sem ter colocado na cabeça da pessoa que está recebendo a nossa informação, essa visão do quanto que ela gasta, quanto que ela pode ter, sabe? Então esse equilíbrio, lembra lá na palestra que é a balança do problema e dor? Então a gente tem que, ou a gente acha o equilíbrio, ou a gente tenta colocar na cabeça dele, Ah, mas André, eu não consegui arrancar, alguns inclusive já me escreveram dessa forma, né? André, eu não consegui arrancar dele valor de despesa, aumento, receita, o meu software é muito difícil de calcular isso, eu não sei fazer ROI e tal, não tem problema, desde que ele tenha essa percepção junto contigo, então quanto que ele gastou já no passado, quanto que ele gasta atualmente e quanto que ele pensa que ele pode gastar, né? Então essa ideia é batata, tá? Uma outra pergunta, cara, eu não sei se tu usas essa pergunta, é quando a gente sabe que uma conta não é tão grande e que a gestão não é tão evoluída, né? Aquele cara que tá trocando o sistema de um, porque não é ser um sistema segmentado para o de vocês, que é um sistema segmentado, é aquele cara que ainda tá amadurecendo a gestão dele, a pergunta que tu pode fazer pra ele, pra não bater de cara na parede, né? É, como é que vai ser, ou quais que são os critérios de decisão para vocês escolherem o novo parceiro em software? Vai ser financeiro ou vai ser a própria gestão, a própria especialização do software? Entendeu? A maioria vai dizer, não, vai ser os dois, se o cara atender bastante, a gente vai ver financeiro, se o cara atender, não atender nada, então, por quê? Porque daí, provavelmente, aquele teu concorrente, que é o preço mais barato, ele não atende tudo como vocês atendem, entendeu? Então tu pode usar isso, pode antecipar, tu pode antecipar uma objeção, preço. Falei, bom, então legal, já que você me disse que vocês vão escolher preço, eu já quero antecipar aqui que nós não somos o mais barato do mercado.